Opa! Fala galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo demais? Haha! Eu sou o Pedrinho! Hi guys! How are you? Pessoal, seguinte, tô aqui ó, vim aproveitar aqui o feriadão aí de carnaval e vim aqui pra fazenda dos meus avós Haha! E aí hoje eu vou mostrar pra vocês a rotina aqui do que eu faço aqui na fazenda quando eu tô com eles, né? Bom, meus avós estão aqui ó, dormindo, eles estão muito cansados, né? Eu vou deixar eles dormindo, né? Por enquanto Então primeiramente eu vim aqui no banheiro, né? Vim aqui fazer minhas necessidades, aqui pronto, pegar um papelzinho higiênico Haha! Prontinho aqui, lavar minhas mãos, né? Ainda bem que meus pais e meus avós colocaram essa banquinha aqui pra conseguir lavar minha mão Aí, tudo bem? E aí eu vou ajudar minha vovó e meu vovô e já vou fazer aqui ó, um café da manhã bem bacana aqui pra eles, né? Porque eles merecem, né? Estão deixando eu ficar aqui e aqui pro feriadão, né? De carnaval aqui com eles na fazenda e tal, né? Só que eles falaram, ó Pedrinho, você pode vir e tal, mas você tem que ajudar, né? Não dá pra ficar aí só dormindo, descansando Eu falei, ah, tá bom, tá bom, vó, tá bom, vó Eu ajudo sim, pode deixar comigo Hahaha! Aí então tá bom Então eu já tô aqui ó, colando o pão da mesa Já tenho aqui, ui, o que aconteceu? Ficou lá geleia com não sei o que Tá, vou deixar o leite aqui em cima, senão fica muita coisa na mesa Pôr o café, ai, teu café também vou deixar mais pra cá Tem muita coisa nessa mesa Vou pegar um prato pra mim, né? Também Colocar aqui um sanduíce Pronto, deixar aqui um milhinho Aí, pronto, eles já estão acordando, já vão acordar Aqui enquanto isso daí minha avó acordou Ela usa óculos aqui, ó, colocou o óculos dela Meu vó também acordou Hahaha! Ó, meu vó careca Hahaha! Ai, legal! Aí também acordou, colocou o chapéu dele, né? E, ah, que cheiro de café delicioso Opa, será que o Pedrinho já fez o nosso café? E aí eles foram lá, né, tomar café comigo Lá na cozinha, né? Eles, nossa, que bom, Pedrinho Você já fez Ô, vovó, vovó, senta aqui nessa cadeira aqui Que é melhor Isso, pronto Você já fez o nosso café? Que alegria! Que coisa boa! Muito obrigada! E aí nós ficamos aqui tomando café Minha avó gosta de queijo com pão Hahaha! Aqui o meu vó também gosta de pão com cenoura Opa! Peraí, vovó Aí, pronto Eu gosto de um milhinho aqui, ó Um milhinho com pão Hahaha! Aqui na fazenda tem muito milho É muito bom o meu pão Só que eu acho que foi parar na mão da minha avó Hahaha! Aqui, pronto Aí, aí Pronto Agora é o seguinte, vovó Que atividades que a gente tem aqui pra fazer hoje aqui na fazenda Aí meu vó muito sério Ô, Pedrinho E você precisa colher os ovos Pegar os ovos da galinha Soltar elas no pátio, né? Aí pra elas no campo, né? Na verdade, não no pátio No campo Para elas irem aí dar uma passeada E também você precisa recolher as frutas Eu falei, opa! Com certeza! Deixa comigo, vó! Deixa comigo que eu faço tudo Ô, Pedrinho, eu posso te ajudar Não, não, Pedrinho Não, vovô Pode deixar comigo que eu me arranjo sozinho E eu vou ficar por aqui Ajoitando a casa E fazendo o nosso almoço Eu falei, opa! Então tá bom, vovó Seu almoço é delicioso Aí eu voltei aqui no meu quarto Peguei o meu chapéu Feliz da vida Pronto, pronto, gente Tô indo até, até depois Já vou pegar esse violino aqui, ó E vou pôr pra cá Porque ontem à noite Vieram os meus amigos aqui E a gente fez aqui Uma cantoria aqui na fazenda da vovó e do vovô Foi muito legal Pronto Então vim aqui, né? Pro campo e tal Temos as frutas Que a gente precisa colher Mas antes eu vou começar aqui No galinheiro Ó, o coracocó tá lá, ó O galo, né? Pronto Galinhas, vou mandar aqui Uma comidinha pra vocês Ó, é comidinha pra todo mundo, tá? Vê se vocês dividem aí Isso, pronto Agora eu vou Podem fazer Xiu, 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 xiu Xiu, 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 xiu Vai, vai, vai Vai passear Vai passear Xiu, xiu, xiu Xiu, xiu Vai Xiu, 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 xiu Xiu, 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 xiu Vai vocês aí, tão com preguiça Eita, que você não botou nenhum ovo Vai, vai, vai Xiu, xiu Ei, teve duas que não botaram ovo aqui, ó Nenhum ovo Eita, vai dar prejuízo pra fazenda Tá, não vou falar pra minha avó quem foi não, tá? Vocês podem ficar aí tranquila aí Passeando por aí Enquanto eu vou pegando aqui O ovo de vocês Oba, será que a vovó vai usar esse ovo aqui? Pra fazer o almoço? Ai, eu espero que sim Eu adoro o ovo Ovo mexido Ah, eu gosto muito Aqui, pronto Ó, temos bastante ovos Legal Vou levar lá já pra minha avó, né? Vai que ela vai fazer no almoço Deixa eu levar lá pra ela Já trazendo aqui Ó, vovó Pronto Trouxe bastante ovos aqui, ó Pra você Não sei se você vai fazer no almoço Ah, sim, sim, Pedrinho Vou fazer sim, com certeza Vou fazer até um bolo delicioso pra você Oba! Haha Adoro bolo de qualquer coisa Qualquer sabor Chocolate O que for O que tiver aí, vovó Pronto Agora vou buscar as frutas, vovó Já venho Aí fui Voltei aqui Vou pegar aqui Um caixote E vou Essa escada não muda? Não Haha, fica só não Cada caixote Eu vou botar uma fruta Então nesse aqui Eu vou colher aqui As peras Eita Eu só experimentei Pra ver se tava bom Sabe? Só peguei uma aqui Pra ver se tava gostosa E tá no ponto mesmo Pra colher Pronto Aqui estão as peras Muito bem Vou pegar aqui mais um Eita Pombinho Sai daí Já tá me atrapalhando Tá me atrapalhando Vou colher aqui Nesse aqui As cerejas Nessa cereja aqui também Vou experimentar uma Pera aí Que ela quis ir pro pote Aqui Eita Como é que eu não experimento a cereja? Não tô experimentando Haha Consegui Tá muito boa também No ponto Pra gente tirar aqui As frutinhas Tudo aqui da fazenda Da vovó e do vovô Pronto Agora Ah tem mais uma árvore lá De cereja Vamos lá buscar Aqui ó Aqui tem mais uma aqui ó De cereja Vamos juntar aqui Tem mais Nossa Tem três árvores de cereja Que legal Haha Que delícia Tomara que Eita Que não cabe Ai vovó Vou comer essas duas aqui O vovó Espero que o vovó Não fique brabo comigo Vou falar pra ele ó Vovó Não cabe na caixa Tudo isso Então peraí Vamos deixar essa caixa aqui De cereja aqui E agora As maçãs Né Deixa eu ver aqui O que que tem aqui Tem maçã vermelha E maçã Amarela Vou separar aqui Nessa aqui Eu vou colocar Rá Só as maçãs vermelhas Vamos subir aqui Pronto Vamos pegar aqui Mais uma vermelha Outra vermelha Mais uma vermelha Nossa aí né Tem mais uma árvore lá De maçãs Vamos colher aqui Com licença aí Pra vocês As galinhas Aí pronto E agora Na outro caixote Nessa daqui Vou colocar Um pouco aí Das laranjas E das verdes Das maçã verde E maçã laranja Aí opa Só foi sem querer Também É só pra ver Se tava boa Mas tá tudo muito bom Tá delicioso Oba Aqui Uma maçãzinha Cabe mais? Não Encheu Então esse aqui Vai ter que ir Pra cá Muito bom Agora Vou levar lá Vou Quer dizer Na verdade Eu vou deixar aqui Tudo em ordem Arrumadinho E chamar o meu vovô 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 Vem cá Vem cá Vovô Que foi Pedrinho? Que foi? Ó vovô Já organizei aqui Todas as frutas Já talcolhi Tudo Estão tudo bem maduras Só que é o seguinte Vovô Não coube tudo Nesses caixotes não Uma parte ficou lá Ah Pedrinho Esse mesmo Tá ótimo Não faz mal O sobradão Porque daí depois A gente dá Pros animais também Oba Que bom Ih vovô Eu tô morrendo De fome Será que o almoço Já tá pronto Lá com a vovó? Ah eu acho Acho que sim Acho que sim Vamos lá ver Bora Vamos lá Que eu tô morrendo De fome Vamos lá Vovô Tá pronto aí O rango Ah menino Isso é jeito lá De se falar Com a sua avó A gente não fala rango A gente fala boia Então tá pronto Então tá pronto a boia Tá sim menino Pode sentar aí Pra gente comer tudo Você merece Trabalhou um monte Aqui hoje Na fazenda Oba Então bora logo Filar essa boia E aí tava E aí tava uma delícia Aqui Tirei o meu chapéu Pra almoçar Minha vovó Fez frango Fez salsichão Fez ovo Que eu adoro Ovo também Deixa eu deixar Meu chapéu aqui Aqui pronto Ó meu vovó Cê de peixe Fez peixe pra ele Tem ovo Tem macarrão E mais um ovo aqui Ah então foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu trabalhando aqui Na fazenda Junto com a minha avó E como eu vou aqui Na rotina da manhã Da fazenda Se gostou Já deixa aí O seu super like Se inscreve aqui no canal Pra não perder Nenhum dos nossos vídeos E a gente se encontra Claro No próximo vídeo Mas antes Não esquece Não esquece Que você é incrível Valeu pessoal Tchau tchau Fala galera Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo demais Pessoal Tamo aqui ó No depósito aqui Que hoje eu vou mostrar Pra vocês Todos os segredos Aqui desse lugar Incrível Muito bom Muito bom Ó pra cá Pra cá Tem essa parte aqui né Que se você fizer Um monte de crumpets Aqui você coloca eles aqui E aí sai um monte De casas grátis De crumpets Mas o outro dia Eu mostro pra vocês Vamos começar aqui então Mostrando aqui Esse primeiro segredo aqui Oba Do depósito Tão vendo ali Que tem esse pote ali De comida né Com um monte de De migalhas aqui né Ó só caindo aqui Pelo chão Ui Eca E aqui atrás também tem Esse peixinho aqui Esse peixinho Já vou mostrar aquele ali Da comida Esse peixinho aqui ó Você tira essa caixa aqui E tcharam É uma pessoa aqui Com cabeça de peixe Legal né Bacana E o legal é que depois Ele muda Dá pra mudar a roupa dele Também é bem Bem legal também Um outro vídeo Eu mostro pra vocês Ah legal Agora vamos ver Esse segredo aqui Dessa comidinha aqui Muito legal Vamos ver se a gente Consegue pegar aqui Esse pote né Tá vendo ali Aqui tem uns desenhos Ali ó Na parede né E aí vamos levar Vamos levar esse pote Até aquele círculo ali Marcado Atenção E vamos ver O que vai acontecer Um dois três e Olha só que legal Um bichinho fofinho né Vocês estão achando Ai O fofinho não é fofinho nada Olha o tamanho que ele vira É só clicar nele Que ele vira grandão E depois ele vira Esse pequenininho aí Que parece fofinho Mas fofinho não tem nada De repente vira um troço Grandão gigantesco Ai não tô conseguindo agora Eita Come aqui um pouquinho E vê se fica grandão aí Vai Come aí Isso Atenção Não vai ficar grande mais Aê Conseguimos Boa 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 Vamos seguindo aqui Vamos ir pro próximo segredo Aqui no depósito Aqui nesse armário Que tá cheio de roupas legais Aqui que a gente pode usar E aqui ó Tcharam Um croupet Esse é o croupet aqui Do depósito O croupet Costureiro Legal né Fofio Fofio Ele fica aí ó Nessa máquina aí Costurando aqui Em segredo Ele gosta de costurar Em segredo Bom Vamos entrar mais pra cá Que legal Uhul Brincar de corpo de bombeiro Bacana né E aqui são várias fantasias Que daí no próximo vídeo Eu mostro pra vocês Vamos seguindo mais pra cá Aqui também tem uma Super segredo Aqui ó Nessa coisa aqui do slot É só clicar E aí ó Uma fantasia De rei Preguiça Que legal né Só um tipo Bacana Correntão de ouro E agora vou descer aqui Dá pra descer Legal Legal pessoal E aí Gostaram? Espero que vocês tenham gostado De todos os segredos Aqui Da parte do depósito Se gostou Já deixa aí o seu super like Se inscreve aqui no canal também Pra não perder nenhum dos nossos vídeos E a gente se encontra Claro No próximo vídeo Mas antes Não esquece Não esquece que você é incrível Valeu Tchau Fala galera Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo demais Haha Eu sou o Pedrinho Hi guys How are you? Pessoal Seguinte Bora conhecer o aquário aqui Ah do Toca Life Oba Então vamos lá Chegando aqui Uh Olha só Que legal O piso é transparente Olha aqui Que bacana Haha Legal Dá pra ver os corais lá embaixo Bacana Bacana E aqui tem o carinha aqui Cadê a sua entrada aí Pra poder entrar no aquário Ah calma Calma Vou pagar aqui Com meu cartãozinho Que já tá aqui Pronto Pronto Já apaguei aqui Tô liberado Tem cheio de coisa lá atrás Olha que bacana Foto Procura-se um gatinho Hahaha Muito legal Chegando aqui Então nós temos aqui Já a lojinha Lojinha Claro Sempre muito bom Aqui do aquário Olha só Tem o gorro Tem boné Tem roupinhas aqui Pra crianças Tem livro aqui Do Do Cia Life Que é a Vida Marinha Legal Ah tem roupa Vou colocar uma roupa Claro Hahaha Pode descontar aí No meu cartão Moço Desconta tudo aí Hahaha Aí tem aqui Esses pacotes aqui Muito legal Que são Máscaras Hahaha De peixe Pra colocar aqui Ai Comprar Deixa Pera aí Calma aí Ui Eita Calma que eu vou querer o boné Deixa eu abrir essa outra máscara aqui Também é muito legal De peixe Hahaha Ai 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 Legal demais Pera aí Então Pera aí Que eu já Eita que a máscara não quer sair de mim Eita Sai 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 máscara Ei Aí Ufa Nossa Nossa Achei que ia fazer o vídeo inteiro com essa máscara Hahaha Ai ai Ó Você que tem um aquário Dá pra comprar balão Né Mas você que tem um aquário Olha só que legal Dá pra comprar Esses negocinhos aqui Que vão dentro do aquário Bacana Né Aquelas Tipo algas marinhas Assim né Muito legal Tem também aqui Aquelas bolas de neve Que vai Tem um peixinho dentro Um coisa Aqui outro peixe E tal Muito legal Vamos seguindo Aqui tem uma amiga Aqui né Que tá aqui visitando Aqui já tem ó Essa maçã Olha a carinha dela Hahaha Ficou contente ó Ficou muito contente Com a nossa presença Gostei Gostei E aqui Olha Que legal Super aquário Aqui Cheio de peixes Hahaha Golfinho Tartaruga Legal Legal Aqui ó Tem esse negócio aqui ó Pra fazer doações Eu acho Pro aquário né Põe o dinheirinho ali Beleza E aqui olha só que bacana Tem um negócio aqui Que é muito legal Essas Essas botões aqui ó Cês tão vendo Aqui assim ó A gente aperta aí ó Lá dentro daí sai ó Um monte de estrelinha Pros peixinhos lá Ficarem tudo feliz lá ó Tudo contente Hahaha Esse outro aqui ó Das luas ó Sai um monte de luas E tal E tal Será que eles pensam Que é comidinha? Não sei né E o outro aqui ó Mas que que é isso? E flor né Esse é florzinha Hahaha Aí dá pra você apertar Todos ó De uma vez Eu fico aqui ó Cheio de coisas No aquário Haha Legal Legal Vamos seguindo aqui Pra gente conhecer Então aqui ó Tem uma tartaruga Golfinho Achou uma baleia Ô Cobiu uma baleia Aí Olha o polvo aqui ó Que tinha máscara Legal Legal Aqui no vidro Eu tenho mais anotações Bacana Vamos seguindo aqui Aqui ó Tem um bar Eita que o peixe veio parar E se no meu boné Pronto Volta lá Aê Ponto Ponto Ó Tem um caranguejo aqui ó Nossa Caranguejo não É caranguejo O Siri Sei lá Sei lá Sei lá Acho que é Siri Acho que é Siri Aí aqui né Dá pra você sentar Descansar um pouquinho Tem um menininho aqui Numa boa Ó Esse negocinho Que eu acho que ele comprou Aí E aqui olha só Que dentro já é um segredo Olha só que bacana Tem aqui ó Ai Uma raia Que dá choque Será que Ih Entra aqui Entrei Será que a gente leva choque Deixa eu ver Já Leva choque mesmo Nossa Socorro Mas eu tô sem roupa aqui Meu Deus Sem roupa de mergulho Quero dizer né Ai Tá doido Ai Mas muito legal 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 Vamos seguindo aqui Visitando aqui Que tem essas plantas aqui Eu não sei pra que Que é essas plantas aqui Acho que é pra comprar Essas coisas Ai Dá pra levar Um coisa Legal Legal Que bacana Bom Como a gente viu A gente já consegue Entrar lá dentro Do aquário Mas é bom Por uma roupa De mergulho Aqui tem esses bichinhos Aqui malucos Sei lá Se eles fazem algum barulho Vamos ver Pera aí Faz Ou não faz Deixa eu aumentar mais aqui Olha Esse fez Mas esse amarelo Não Só o pequenininho Faz barulho Aí aqui tem Os tipos de corais Aqui é legal Fazer excursão Com a escola Vai aprender Muitas coisas E tal Bacana Só o bichinho Vai lá dentro O grandão não entra Só o bichinho Pra fazer excursões Aqui vocês aprendem Os tipos de corais Olha a lâmpada De caracol Aqui Que legal Mais um balde Desse aqui Não sei pra que Que são essas flores Aqui nós temos O centro veterinário Legal Aqui Esse aqui é muito legal Ele faz um som diferente Esse aqui também Esse aqui é bem legal Deixa eu só desligar Aqui o som Que se não Fica muito alta a música Ai Que eu joguei ele Lá pra baixo Pera Ai Eita Que eu tô fazendo Ó Vocês escutaram Esse barulho de raio É dele Ó Legal né Nossa Muito legal Esse barulho de raio Ai Aqui ó Você abre uma porta Uhul Tá no mar Legal Legal Com muitos bichinhos Aqui Bacana né Você vai pra lá Direto lá no mar Ai tem essa moça Aqui que faz Muitas Eita Coitado O bichinho Tá preso aqui Não pode não Coitado Coitado Deixa ele aqui Solto Ave Ai tem mais aqui Olha Um filhotinho Daquele que tá aqui Ó Aqui Ah legal Conseguimos Esse é o filhote Ó Pega ele aqui Pode ficar com ele Não sobe na cabeça Não Ah legal Tem aqui ó Um papel Será que tem um papel Aqui anotado Não tem nada anotado É papel de lixo Mas tem peixinho lá Olha só Tem aqui o computador Que você pode ver Sobre os peixes E tal E ele desliga Ó Que legal Liga Aqui nós temos roupas De Tô fazendo bagunça Aqui Tô fazendo Temos roupas aqui De cientista Agora Olha o que que ficou Na minha cabeça O que é isso É remédio Acho que é remédio Né pessoal Quando tá doido Aí é remédio Pra dar pros bichinhos Sabe o que eles comem Deixa eu ver esse aqui Ah eles comem Legal 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 Aí tem mesa Aqui ó Com um bisturinho Um monte de coisa Pra salvar Ai eu fiquei com o pote Na cabeça Pra salvar os bichinhos Aqui tem mais um aquário Que você pode ir pra lá Só que Ui aqui é cheio de água viva Cuidado Cuidado Que queima Ó tem até uma foto Aqui ó Queimando Olha só Que legal Esse negócio aqui ó De laboratório Cheio dos Dos tubos de ensaio Aqui que bacana E que que é isso Que que é isso Negocinho aqui Que que é isso Balinhas Ó balinha de filete Vou ver Eita Ah que legal Gostosa Essas balinhas aí Ó tem mais um globo Aqui também Sabe que não gira Muito legal Tem durex Água Olha só Tem a plantinha aqui Muitas coisas legais Legal conhecer Esse aquário aqui E aí Gostaram aqui De conhecer o aquário Junto comigo Ah eu espero que sim Vou descobrir Alguns segredos por aqui Pra contar pra vocês Claro Se gostar Então já deixa aí O seu super like Se inscreve aqui No canal também Pra não perder Nenhum dos nossos vídeos E a gente se encontra Claro No próximo vídeo Mas antes Não esquece Não esquece Que você é incrível Valeu Fala galera Tudo bem com vocês? Comigo Tá tudo demais Haha Eu sou o Pedrinho Hi guys How are you? Pessoal Muito legal Então é o seguinte Primeiro a gente pode ir Nesse lugar aqui Que tem um acervo Aqui de roupas Do Toca Life World Dos personagens E aí então Tem aqui Primeiro as roupas Que a gente clica Aqui nessa blusa Que é a primeira E aí você vai até A última Aqui ó Que aqui tem Todas as fantasias Ali ó Naquele botão laranja É como se fosse Uma fantasia de dragão Tem inúmeras fantasias Aqui Muitas 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 Fantasias Pra você escolher Aqui também Se você quiser Ir vestido de algum Funcionário Cozinheiro E tal Aqui do lado Pra frente Também Médico Tem muitas opções Aqui Pintor Olha só Bombeiro Tem muitas outras Opções aqui De fantasia E aí os acessórios Você vai encontrar Aqui eu cliquei Nos chapéus Né ó Aqui do lado Tem bastante Chapéu aqui Que você pode compor Aí os seus personagens Né Muito legal Tem vários tipos Aqui ó Pra meninas E tal Aí você pode Também Vir aqui no óculos E no óculos Tem essa parte Aqui dessas máscaras Olha aqui ó Legal Já tem até aquela Fantasia ali ó Do dinossauro inflável Né pessoal Muito legal Eu gravei aqui Dois vídeos antes Mostrando Fantasias para meninos E para meninas Foi bem legal Espero que você tenha Gostado aí Ai ai Tem até a máscara Aqui ó De carnaval Bem típica Né ó Legal né Aí temos mais coisas Aqui e tal Que você pode usar Né E ou então Se não Nós vamos lá Pra alguns lugares Que também tem Fantasia aqui no toca Bora lá Pessoal O primeiro lugar Aqui no toca É que sem dúvida É o que tem mais Fantasias E é gratuito É aqui o teatro Aqui você vai encontrar Muitas fantasias Vamos lá Chegamos aqui Aí a gente entra Aqui no teatro Passamos aqui Pelo palco E vamos aqui Para o backstage Para o camarim E aí aqui Olha só pessoal Você acha Muita Muita Mas muita Fantasia Para você usar Aí no carnaval E fazer As suas histórias Aqui Com os personagens Tudo fantasiado Até muito legal No meu vídeo Lá eu estava Procurando espada Para fazer o look Também muito legal É lá Mais chique Mais chique Aqui com Com esse aqui Que tal Eita Olha só Que legal Rapper chique Tem esse chapéu Posso ir de Posso ir de Michael Jackson Tem muitas opções Tem opções de criança Aqui algumas roupinhas E tal Tem esse aqui Que é legal Que dá para compor Com uma fantasia Dá para colocar Aqui óculos Tem uns óculos Aqui legais E pronto Já está fantasiado Muito legal Vou ver se eu acho Mais algum lugar Aqui no Toca Para ver se tem Mais fantasias Eu sei que tem Lá na mansão Assobarada Lá também tem Bastante fantasia Mas lá são fantasias Mais para Halloween Deixa eu ver Se eu acho Mais alguma coisa Vamos lá Bora dar uma olhada Lá no shopping Vamos lá Na loja de roupa Ver se a gente Acha alguma coisa Chegamos já aqui Cadê eu? Já estou aqui Todo de roupa nova Estilizado Chegamos aqui Aqui tem Alguma coisinha E tal Que dá para usar Talvez esse chapéu azul Aqui Esses bonés Também Para fazer algo Diferente Esse aqui também Dá de gangster Foi essa roupa Aqui Agora eu sou um gangster Legal Esse aqui também De motoqueiro Motociclista Depois um óculos Aqui Mais radical Tem até loja De óculos Se quiser pegar Alguma coisa Pronto Valeu Tô indo Ai ai Vamos ver Mais por aí Se tem mais coisa Aqui ó Você pode ir também Com aqui De roupão Pronto Aqui mono Tô saindo aqui Para uma Sair né Do meu banho Sair de uma massagem Relaxante E tal Pode ir por lá Carnaval Assim ué Carnaval vale tudo Vale tudo Muito legal Aqui tem umas roupinhas Também ó Infantil E tal Legal Bacana Vamos ver Mais algum lugar Que a gente encontra Ah pessoal Esse lugar aqui É bacana Tem muitas roupas Aqui nessa loja Aqui Que fica nessa área Que mais country Né Olha só Quanta coisa tem por aqui Que dá para a gente usar Aí Como fantasias De carnaval Haha Posso ser um cavaleiro Aí ó Medieval Aqui tem até as coisas Ó Lá no arquivo De roupas Você só encontra As roupas Né Aqui não Aqui se encontra Os acessórios Tudo né Muito legal Olha só Você pode ir mudando Tem muita coisa bacana Que é isso Que esse aqui é um cavaleiro Ai que legal É um cavaleiro Que faz Cipismo Que salta Ai eu tirei o crumpet Daqui Será que ele estava escondido Ou ele morava aí já Eita Que nem sei Nem percebi Ó Posso ir de country Ah Que tal Cadê o chapéu aqui Para eu pôr De cavaleiro De country Ó Que é o chapéu aqui De hipismo Né Que legal Tá E cadê o do cavaleiro Aqui Eita Está bem atrás de mim Pronto Aqui também Ó Tem mais chapéus Diferentes Aqui ó Muita coisa legal Você pode ir de Que tal Ir de árvore De natal Acho que já passou Né Ai 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 Mas então foi isso Pensando que vocês Hão gostado aí De um monte de fantasia Opa Um monte de fantasias Aqui Para a gente pular Aí Carnaval É isso aí E vocês vão pular carnaval Onde? Ah Espero Que vocês se divirta Muito aí Com essas fantasias Aqui do toca Ah Muito legal Então foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixei o seu super like Se inscreve aqui no canal também Para não perder nenhum dos nossos vídeos E a gente se encontra Claro No próximo vídeo Mas antes Não esquece Não esquece Que você é incrível Capaz de realizar Coisas incríveis Na sua vida É isso aí É só você acreditar Que você consegue Valeu pessoal Tchau Tchau Olha galera Tudo bem com vocês? Comigo Tá tudo demais Haha Eu sou o Pedrinho Hi guys How are you? Haha Pessoal É o seguinte Bora conhecer aqui a casa na fazenda oba, então vamos lá chegamos aqui já dentro aqui da casa legal, e aí já tem uma família aqui, todo mundo aqui setadinho e tal legal, todos reunidos aqui na cozinha, bacana bacana, olha só, bonitinho tem um rádio aqui, umas luminárias tem cortina, fecha a cortina legal, a vovó aqui já, opa já preparou o jantar aqui pra galera e tal será que ela é vovó ou ela faz a limpeza da casa eita, que o uniforme dela tá meio estranho, né pessoal, o que vocês me contam aí me digam aí, olha, ela tá fazendo mais comidinha aqui, gostosa um forandinho, uma carninha vamos ver o que tem dentro aqui desses armários tem comidinhas pra cá tem mais alguma coisa aqui, o forno aqui, ó, produto de limpeza legal, legal, bacana vou ver mais pra cá agora o que temos, aqui temos o quarto aqui o menino tá aqui, ó, numa boa que legal essas máscaras aqui que tem legal, opa eita, ele tá quase com um negócio na cabeça daí a máscara não para deixa eu tirar isso aqui ai, agora sim até ficou pequena a máscara deixa eu ver olha lá, diminui pra mim daí fica grande legal, legal um monte de coisas aqui, né olha só, tem uns brinquedinhos aqui meio esquisitos esses brinquedos aqui, né estranhos, alguns livros legal, bacana vamos ver mais pra cá o que tem aqui temos um banheiro bacana aqui, ó pra colocar toalha olha quantas toalhas legal é tão difícil achar toalha, né, pessoal assim, pra trocar de roupa aqui tem um monte poxa, que legal legal, legal ó, tem um catavento aqui, que legal será que ele gira? não gira? não, nem se a gente mexer bastante nele não, não gira mas legal, né poxa o chuveiro aqui que a gente toma um banho quando a gente toma uma fazenda secador legal ai, aqui o quarto do casal ah, bacana ó, uma camona eita, olha só meu nariz tá entupido que isso nossa, tô fazendo bolha no nariz será que esse nariz que eu pus hoje é meio diferente? não, agora não agora não fez legal, aqui tem os coelhinhos ó, a caminha do coelhinho ó, essa garrafa vazia legal deixa eu encher de água aqui vamos ver se vai dar certo ah, deu certo olha aí, ó ah, legal, legal alguns livros e tal vamos ver que normal tem mais um coelhinho coelhinho vai nanar ó, que legal essas roupas aqui, ó tem uma mala um diamante que legal achamos um diamante secreto mas legal tem várias roupinhas, né o que é isso aqui isso aqui é de menina não, isso aqui parece cozinheiro esse aqui de menino esse aqui é um vestido de menina, né tem um chapéu aqui que eu acho que é pra pra essa roupa aqui que mais que a gente tem essa aqui, ó esse aqui é legal quando tá frio na fazenda a gente põe essa aí, né que mais, que mais temos essa outra aqui ah, esse aqui é chique, ó pra um evento de gala e tem essas outras aqui pra criança pequenininha, né legal, legal ó, umas roupinhas diferentes bacana cadê minha roupa? fora aqui a minha roupa bora então ver lá fora aqui que... ó, deixa eu ver a cortina a cortina fecha também que legal bora então ver mais pra lá o que que nós temos aqui nessa casa da fazenda vamos pra área externa legal, olha só aqui a galera acho que fica, ó tô com o violão vou aumentar aqui o som pra ver o rádio tinha coisa diferente depois vou ver o rádio também, hein ó tocando o violão deixa eu chamar aqui opa deixa eu chamar aqui o meu amigo também pra tocar esse aqui peraí aí aí legal vem aqui minha amiga também tocar outro instrumento não sei se é amigo é amigo tá segura? não, eu não peraí ó tá muito chique isso aqui ai, não consigo tirar agora esse o que que é isso aqui? será? o que? será que isso aqui é uma armadilha? peraí calma vamos que tá bom a gente já fizemos aqui o nosso show foi excelente obrigada obrigada isso aqui, ó o que que é isso aqui? isso aqui é uma armadilha mas não acontece nada tem muitos livros, né? na fazenda não tem televisão, né? e aí a gente fica aqui, ó vendo muitos livros vendo não lendo muitos livros, né? legal o que é isso? tem mais esses aqui brincando de soldado e tal que legal a espada dele que bacana dá pra criar aí umas historinhas com esse capacete ó tá com coisa que esse aqui é o rei esse aqui deve ser o o soldado aí, né? legal aí temos aqui, ó várias árvores de frutinhas olha só opa pera pra eu comer aí, pronto aí a gente pega caixote aqui, ó e vai juntando aqui, ó as frutas olha, tem cereja eita oi, saiu uma cereja só que legal tem pera maçã legal gostei disso aqui muito, muito muito legal legal, e aí também a gente pode pegar os ovos da galinha muitos ovos dá pra gente comer, ó da galinha cadê o ovo? não abre? não abre o ovo? só pra fazer receita? mas olha só e aí, elas põem ovo ou não põem? não? eita e o galo? o galo ele canta dá pra fazer historinha que muitas ó, isso aqui é a comidinha da galinha sabe que elas comem frutinha também? vamos ver aqui come que legal legal, legal vamos ver pra cá o que temos aqui esse aqui é o caseiro ó tá nanando tá nanando recolhi o sofá dele sentar aqui com ele engraçado que tem um barulho meio de cachoeira né? atrás, né? legal esse aqui é a casinha dele aqui, ó tem os peixinhos já prontos aqui pra ele vamos ver se ele come aqui o senhor pera aí ou aqui é a casa de visita, né? também, ó fecha aqui também que legal, legal gostei, pessoal gostei e vocês? o que vocês acharam aqui desse lugar aqui? da casa da fazenda ó, o som fica mais alto aqui fora legal espero que vocês tenham gostado se gostou já deixa aí o seu super like se inscreve aqui no canal também pra não perder nenhum dos nossos vídeos e a gente se encontra claro no próximo vídeo mas antes não esquece não esquece que você é incrível capaz de realizar coisas incríveis na sua vida combinado? valeu pessoal tchau tchau engraçado que tem um barulho meio de cachoeira né? atrás, né? esse aqui é a casinha dele aqui, ó tem os peixinhos já prontos aqui pra ele vamos ver se ele come aqui o senhor pera aí ou aqui é a casa de visita fecha aqui também que legal, legal gostei pessoal gostei e vocês o que vocês acharam desse lugar aqui da casa da fazenda o som fica mais alto aqui fora legal espero que vocês tenham gostado se gostou já deixa aí o seu super like se inscreve aqui no canal também pra não perder nenhum dos nossos vídeos e a gente se encontra claro no próximo vídeo mas antes não esquece não esquece que você é incrível capaz de realizar coisas incríveis na sua vida combinado? valeu pessoal tchau tchau Tchau